Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vamos falar de Thaís Reis Thaís fala que hoje passou o dia todo resolvendo, preparando surpresa, tem muitas coisas boas vindo aí E ela também passa aí pra lembrar pessoal, que hoje vai ter live aí do casal Thael, tá bom? Às 22 horas, vamos acompanhar aí o vídeo? E a gente do céu, chegando em casa agora, dia inteiro na rua, ó como é que tá o carro de cofeira Rapaz, mas hoje foi um dia maravilhoso, produtivo, só coisa boa, amanhã eu já tenho novidade pra contar pra vocês Amanhã eu já vou estar gravando novidade pra vocês, fica acompanhando aí meus próximos passos Porque mamãe tá trabalhando, viu? Tô numa dor de estômago desgraçada, vou tomar uma metrazol E é isso, do nada Já colocaram o nosso horário aí na agenda de vocês, que hoje tem live, né? Enquanto marcado com a gente, né? Entendeu? Você vai acompanhar aí a live do casal Thael? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar Se inscreva, deixe seu like e ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos e estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo